Olá, sou Arthur Moretti, professor da UNIR. Minha área de trabalho e especialização é na área de energias renováveis. Hoje eu estou aqui para falar com vocês a respeito da conta de energia, que dentro da estrutura de mercado é um valor bastante significativo. Nós estamos hoje num momento crítico, temos a crise hídrica, e com as tarifas sendo alteradas por conta do uso das termoelétricas, isso vai impactar sobremaneira na sua atividade, na sua lucratividade. Dessa forma, você precisa economizar energia, trocando lâmpadas, chamados usos finais, trocando geradores, trocando todos aqueles equipamentos que gastam muita energia. Ar-condicionado, para aqueles com maior eficiência, que vai te dar um retorno financeiro interessante na conta de luz. Por outro lado, você pode e deve diminuir o seu consumo através da geração com fotovoltaica, por exemplo. Isso vai eliminar a sua conta, vai eliminar o seu consumo, de forma que você vai ter resultados muito interessantes. E, se a crise piorar, vai ficar cada vez mais caro.